Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago Augusto e hoje falaremos sobre Oregaíro. Trago uma informação aqui muito importante para quem é fã dessa obra e estava aí há muito tempo na expectativa. Eu estou muito na expectativa, espero logo ver esse final e é disso que eu vou falar aqui com vocês. Então antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal, não custa nada, é só ajudar a gente aí. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e é claro, fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos animes, mangás, enfim, vem comigo e vamos nessa! Vamos lá então galera, o que está rolando, o que está pegando, qual que é a informação que eu trago aqui para vocês hoje. Finalmente meus amigos, finalmente o Oregaíro está chegando ao seu final. Após dois anos, dois anos que o autor está enrolando a gente, ele conseguiu lançar o 12º volume recentemente e agora está prestes a lançar o 13º e o 14º que serão os últimos. Só que nem tudo é flores, né? Nem tudo é flores. Pois o 13º volume da novel de Oregaíro foi adiado, ia ser agora no dia 18 de outubro e ele foi adiado aí um mês, né? Então, ou seja, não é de todo ruim assim, né? Para quem esperou dois anos para sair alguma coisa, a gente vai ter aí um atraso de um mês pelo menos, né? É o que a gente espera. Mas o que está rolando? O lançamento do 13º volume seria agora em outubro, enquanto o último volume, o 14º, seria em novembro. E o que eles fizeram? Jogaram o 13º para novembro e, consequentemente, o 14º, acredito que não sai em novembro, sai em dezembro ou janeiro. Mas a realidade é a seguinte, Oregaíro vai ter o seu final concluído daqui dois, três meses. Isso é fato, né? Se nada ocorrer aí de extraordinário por fora, né? A gente sabe como é que são esses autores, né? Inventam alguma coisa para acabar fazendo besteira. E qual que é a expectativa em torno disso? O anime, para quem não sabe, foi muito bem elogiado pela crítica. É um anime que vendeu muito bem Blu-ray. Sabe, realmente fez a galera ali ir à loucura. Conquistou muito o público, né? Para quem não conhece o Oregaíro, é uma obra incrível. É o melhor Life of Life que eu conheço. Um personagem, um protagonista impecável. É um cara incrível e que passa lições de moral para todo mundo, né? Eu acho que todo mundo ali tem alguma coisinha para lembrar aí das lições do nosso grande Hashiman. Mas o que acontece? Qual que é a expectativa, então, para quem está aguardando o anime? Todo mundo sabe, ou pelo menos a maioria sabe, que o estúdio só não fez uma continuação porque não tinha material, né? Porque foi um sucesso de vendas e tal, mas eles não poderiam, sei lá, adaptar um volume da novel, né? É o que tinha. Então, eles esperaram aí mais volumes ser lançados e a gente vai ter aí o final, né? Ou seja, se a gente tiver agora o final concluído bonitinho e ser bom, né? Porque não adianta o final ser uma porcaria, que aí fica difícil de ser adaptado. Mas se tudo der certo, se o final for bom e se a gente realmente concluir ali a história de Oregaíro, consequentemente, acredito que dentro de um ano, a gente já vai ter aí a terceira e última temporada de Oregaíro. Oregaíro, cara, a expectativa é muito grande, até pelos próprios produtores e tal de estúdios, porque os caras realmente gostaram muito da obra, os fãs realmente cobram demais, né? O autor, principalmente, teve uma cobrança muito grande nesses últimos dois anos, que ele não escreveu nada, então, houve uma cobrança muito grande e ele resolveu terminar, né? E espero que ele tenha terminado de uma maneira, assim, muito boa, porque é uma responsabilidade incrível para o tanto de fãs que o Oregaíro tem. Bom, mas essa é a notícia de hoje, galera. Essa é a notícia de hoje, então a gente vai ter os últimos dois volumes aí nos próximos meses, tá? E, consequentemente, uma terceira temporada pode ser anunciada em breve, tá? Uma terceira temporada pode ser, sei lá, anunciada ano que vem, talvez, para 2020, né, ou para 2021, mas pode acontecer algo rápido, pode acontecer algo muito rápido, dependendo do final da novel, né? Não adianta ser uma porcaria, como eu falei agora há pouco, porque realmente vai ser difícil, mas a expectativa é muito boa em cima de uma terceira temporada. Bom, galera, então essa é a notícia, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal e eu quero saber o que você acha, né? O que você está aí criando de expectativa para esse final de Oregaíro? Com quem o Hashimen vai ficar? Vai ficar com alguém? Porque japonês sabe como é que é, né? Eu amo estragar a história, mas a gente fica aí na expectativa, na esperança de que seja um final muito bom. É isso aí, galera. Valeu, até a próxima e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto